O momento não é bom. A crise na economia brasileira tem feito muita gente pensar melhor na hora de se comprometer financeiramente. Mas quando o assunto é construir ou reformar a casa, a necessidade fala mais alto. E mesmo em meio às dificuldades, tem gente que vai às compras. Dona Esté vai fazer alguns reparos na casa devido ao tempo chuvoso. Hoje ela veio à loja para pesquisar os preços dos produtos e devido às facilidades encontradas, vai fechar negócio. Primeiro momento de crise, mas a gente tem que arrumar, né? De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, as vendas caíram 17% em março na comparação com o mesmo mês de 2015, que foi de 12%. Já na comparação com o fevereiro de 2016, houve crescimento de 10,7%. O gerente desta loja diz que mesmo em meio à crise, tem buscado fazer promoções para atrair a clientela e continuar vendendo bem. É, o nosso setor, o consumidor está sempre precisando, que é uma reforma da sua casa, né? Agora no tempo desse chuvoso, né? Com certeza ele vai precisar fazer uma mini reforma na sua casa. Nesta outra loja de material de construção, o gerente diz que este mês as vendas já tiveram um crescimento de 20% e a expectativa é que melhore ainda mais. Nós estamos facilitando pelo cliente e também nós estamos sempre tentando atender bem o cliente para que ele sempre possa voltar.